Fala Cavalos, beleza? O Guabá novamente trazendo mais algumas atualizações do Rafael Brandão e também dos grandes concorrentes que ele vai enfrentar nesse Arnold Classic 2019 que promete ser uma grande competição. Tem grandes concorrentes, atletas importantes como William Bonner, Rolly Winkler, Brandon Curry e o Rafael Brandão que entra aí estrelando a sua primeira vez no Arnold Classic Ohio. Acredito que essa vai ser a primeira grande competição do seu currículo e todos estamos muito ansiosos por isso. Chegamos na reta final, falta pouco mais de quatro semanas, então já dá para ver grandes mudanças no físico do Rafa e dos outros competidores também. Como vocês podem ver aí nessas imagens, e aliás, que honra do Rafael Brandão está posando na frente do Mr. Olympia Sean Roden. Eu acredito que esta é uma honra para qualquer atleta, inclusive para um atleta pró com mais tempo de carreira e jornada que o Rafael Brandão. Eu tenho certeza que isso muita gente gostaria de estar passando e o Rafael, abençoado, honrado, está passando por isso aí. É legal demais. Mas voltando ao assunto, podemos observar que agora faltando quase quatro semanas para a competição, um meizinho só, o físico dele já está respondendo muito bem. Ele continua cheio, não está perdendo volume, muito pelo contrário, a cada imagem que ele aparece e aparenta está cada vez maior. E aquela qualidade já, que é a sua marca registrada. A gente pode ver ele já bem cortado com o quadríceps, que é a sua marca registrada bem aparente. O quadríceps dele, vocês sabem, é fenomenal. Vocês vão ver agora nessas imagens. Em alguns detalhes dá até para ver, olha aí, nessas imagens, o vasto lateral bem cortado já. Lembra até um pouco, né? Claro que não é de se comparar, mas aquele quadríceps bonito do Jay Cutler, que é todo fatiado assim na parte do vasto lateral, é legal demais. Isso chama muita atenção. Poucos atletas têm essa genética, essa qualidade de conseguir fatiar ali o vasto lateral de cima em baixo, igual ele está fazendo. E aí também o Rafael postou essa semana a atualização do seu back day, né? Ele fazendo um pouco de barra fixa ali, deixei até um pouco em câmera lenta para vocês observarem o quanto evoluiu o dorsal dele. A gente sabe que ainda dá para melhorar, sempre dá. Um bodybuilder nunca tem que estar satisfeito com nada. E o Rafael Brandão tem apenas 25 anos, tem um potencial enorme. Então isso motiva sabendo que ele já está tão bom assim e que ainda dá para melhorar. Vamos ver como ele vai se apresentar neste Arnold Classic. Espero que ele mantenha toda a confiança para que possa representar brilhantemente o povo brasileiro. E aí, trazendo um pouco de imagens do William Bonac, mas para ilustrar o vídeo, pois o William Bonac, assim como muitos outros atletas, olhem só, não revela o shape todo, né? Eles escondem bastante para mostrar só no dia. Mesmo caso do Rolly Winkler, que não posta muita coisa atual, posta muita foto promocional, essas coisas. E essa aí é uma imagem dos dois, posando lado a lado no William Bonac Classic, campeonato que teve no finalzinho do ano passado, em novembro. Dá para ter aí uma ideia da dimensão de tamanho. Eles que têm físicos bem completos, cheios ao extremo, né? Para a estatura deles. São atletas extremamente completos. E que quando estão bem condicionados, podem levar qualquer show. No ano passado, na minha opinião, o William Bonac, perdão, o Rolly Winkler levou a melhor, mesmo tendo o William vencido, o Arnold Classic Ohio. Lá na Austrália, quem venceu foi o Rolly. E no Mr. Olympia, o Rolly ficou à frente do Bonac. Então, eu acho que o Rolly teve um ano de 2018 muito mais bem sucedido. Então, ele entra para mim como favorito para esse ano. E aí, imagens do Brandon Curry também. Ele solta algumas imagens de vez em quando. Essas são aí as imagens que eu consegui dele. O Brandon é o ano inteiro, até em off, extremamente fibrado. O peitoral fibrado, o ombro fibrado. É um forte concorrente também. Eu tenho certeza que ele vai ocupar ali, terceiro ou quarto lugar, as primeiras colocações. Steve Cuclo também não teve muitas imagens. Eu encontrei essas duas aí, que são as mais recentes. Aquela foto e esse momento aí do leg day, um pouquinho dele fazendo a extensora. Dá para ver que o cara está fibrado já. Que a pele está totalmente fina, colada ao corpo. Reparem na vascularização ali da perna, dos braços. Ele tem uma linha muito bonita também. Quero ver como ele vai se apresentar esse ano. Espero que o dorsal dele também tenha melhorado. E aí, o Luke Sandow, que é um dos atletas um pouco mais baixos aí entre eles. Ele também tem um físico extremamente bonito. Eu já mostrei ele várias vezes aqui na página, no canal, no Instagram também. Ele é um pouquinho mais alto que o Flex Willis. Lewis, perdão. Eu sempre confundo Lewis com Wheeler. Perdão, pessoal. Mas aí, olha só como ele é forte também, cara. Ele também é muito poderoso no levantamento terra. Isso fez com que o dorsal dele evoluísse muito. Eu espero que ele venha bem condicionado para a gente ver todo o potencial que ele tem. Porque eu já vi ele competir umas duas ou três vezes. Mas ele não estava com o condicionamento refinado que a gente espera um atleta pró estar. Vamos ver como ele vai estar esse ano. Espero que seja mais favorável para ele. E aí, o Josh também está de volta. Ficou, acho que o ano passado inteiro sem competir. Bom, pelo menos eu não vi nenhuma vez. E essa aí é a imagem mais recente que eu tenho dele. Ele descontraindo ali, conversando. Dá para ver que o shape está em dia. Ele é alto também. Um atleta grande. Vamos ver como ele vai se apresentar nesse Arnold Classic. E aí, Cedric, que também já foi campeão do Arnold Classic Ohio. Naquele ano em que ele venceu o nosso querido finado Dallas. Foi uma batalha muito bonita os dois. Eu acredito que foi o melhor condicionamento do Cedric. E aí, faltando quase quatro semanas, cinco semanas, ele soltou esse vídeo que vocês estão vendo. Muito bem condicionado, por sinal. Vitor Martínez, veterano de guerra. Não temos imagens recentes dele. Mas só para lembrar que ele vai estar presente na competição. Ele também já foi campeão do Arnold Classic Ohio em 2011. Sabemos que o físico dele já não é mais o mesmo depois daquele episódio em que ele foi preso. Mas não podemos descartar. É um atleta muito bom. Vamos ver como ele vai estar esse ano também. Então, comente aí, pessoal, o que você achou dos atletas nessa reta final. O que você achou do Brandão. Conte com a Horsepower, pessoal, para as atualizações. E até a próxima. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.